Olá, irmãos! Sejam bem-vindos ao Bom Dia Espírita, sua dose diária de luz. A mensagem de hoje é tirada do livro Ideal Espírita, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, por Espíritos Diversos. E a mensagem de hoje tem como título Doadores de Suor, pelo Espírito Aura Celeste. Todos os dias surgem aqui e ali os que procuram doadores. Devedores de finança terrena buscam doadores de empréstimos nos institutos amoedados. Adeptos desse ou daquele partido político buscam doadores de cargos públicos. Estudantes buscam doadores de instrução na esfera universitária. Mulheres buscam doadores de elegância no campo da moda. Artistas buscam doadores de inspiração. Por toda parte há doadores. Doadores de providências, de recursos, de ideias, de estímulos, de sangue, de olhos, de informações, de palavras. E Jesus também caminha na terra procurando certa categoria de doadores difíceis de encontrar. Os doadores de suor que trabalhem desinteressadamente na construção do seu reino de luz. Irmãos, o divino amigo nos bate as portas do coração pedindo serviço. Sigamos adiante, guardando a felicidade de sermos com ele, os doadores de suor. Muita paz a todos.